Tudo bem com você? Sim. E aí, o que você fez esses dias aí? Eu estudei, foi só... Só deu pra estudar método. Método? Aham. O método é o mais importante por enquanto pra você conseguir melhorar a sua qualidade de execução. Depois nós vamos estudando outras coisas aí. Pode pegar o método de novo? Tá. Vou colocar o metrônimo aqui também. Oi, Yasmin. Oi. Depois você compra uma paleta. É, minha mãe vai olhar uma paleta. Cadê o C? Cadê? Tô aqui. Você tá com o computador hoje? Não. Eu tô no celular. Eu só coloquei o método no computador hoje. Isso, tá bom. É isso mesmo. Não deixa o saxofone solto assim não, porque a correia geralmente ela solta, tá? Se cair no chão já era. Tá. É, Crisão, que a gente parou? Eu não sei se foi na 12 ou na 11. Deixa eu achar o meu também. Peraí. Mas eu sei se a mãe e o seu pai tá tudo beleza, hein? Sim. Tá indo, né? Tô doido de que começa a voltar as aulas de música e as aulas vão mais logo. Ah, fala não. Mas eu tô cansado da aula à distância também. Assim não flui muito, não. É gostoso, mas é melhor do... Com certeza. Só dá uma olhada aqui. Eu sei que você fez o dedo... Nossa. Tudo bem? Aqui tá cheio de fumaça aqui. Eu acho que você parou... Não. Doze. Na doze? Você não fez, não. Hã? Eu acho que você parou no onze, se eu não me engano. Não, você foi pra... Foi em doze e fez as doze. Doze. É o doze. Não, mentira. Você parou no treze. Treze? Acabado aquele dia. Eu lembro. Tá. Vai o treze aí pra nós. Tá. Tá. Não. Amém. Você está com o metrô, Nelsminha? Estou. Nelsminha? Sim. Então está. Toca mais forte, por favor. Tá. E aí E aí E aí E boa? E boa? Asmin? Oi. O que foi? É que saiu da barra onde estava. Mas entrou de linha. O que foi? 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 Amém. 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 Não devolveu você respirar nesse meio aí, não. Só que aí você pode respirar no sol, antes do sol e fazer o ré-mi. Amém. Entendi. Ó lá, si, dó, si, lá, sol, né? Mi, fá, ré, mi. Aí você respira no sol aí. Amém. Pega nesse pedaço aí, sol, lá, si, dó, si, lá. Você tá igual o João. Vocês estão precisando de treinar os exercícios para fortalecer a imbocadura. Entendeu? Entendeu? Uhum. Jasmin? Sim. Então, repete esse exercício novo conosco. Tchau. 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 Passa para o 14, depois a gente volta nesse 13. Vai lá? Fora me. De novo? Essa palheta sua está horrível para o Wesley, eu acho. Você não está errando isso, não. Você lembra? Que é a outra que eu fiz na última aula? Pois é, eu acho que ela está ruim mesmo. Porque geralmente você não estava errando isso mais, não? Mas tem umas notas que elas estão meio que, quando eu sopro, elas estão saindo e picando. O gosto do saco safando, tipo, está duro? Você está sentindo que está um gosto assim, na hora de soprar, está esquisito? Está, tipo, voltando? Aham. Está meio duro. Está seco. Então, os palhetos estão prestando, não. Mas vai aí. Depois eu vou pedir o meu pai para comprar outro. Já não tem jeito, não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Amém. Não tem pausa aí, não. Essas pausas que você está fazendo, não tem, não. Não pode fazer pausa, não. Está vendo? Você fez pausa dois tempos aí agora. Então tem que ir tudo direto? É, ué. Não tem pausa aí, não. Mi, Fá, Ré, Mi, Fá. Quer ver? Deixa eu fazer para você ver. Só vou fazer na Fó. Só um minutinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Você fez a mínima de dois tempos e a mínima de quatro tempos. Só que tem uma coisa que você tem que fazer. Quando você for tocar, você não respira pelo nariz não. Você respira pela boca. Não dá tempo de respirar pelo nariz toda vez não. Pelo nariz é lento. Pela boca é mais rápido. Você abre a boca e respira. Não deixe o saxofone solto, cabeçuda. Isso é muito importante deixar solto. Mesmo assim, as duas mãos tem que estar nele. Vai a quinze. Aqui nessa cima tem um gi grave? É, o gi grave. Você sabe onde é que é o sol sustenido? Aqui. 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 O sol sustenido. O sol sustenido. Você sabe agora. Tem uma nota embaixo dele. Esse que é o si. Vai ajudar o dó. Com o dedinho em um dia aqui. Sem ser o dó ou o outro. Isso. Você tá nele aí. É esse aí que você pôs o dedo agora. Tá. Isso. Isso. Você entendeu? Sim. Só pra essas notas ir com força, viu? Sim. 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 Só pra essas notas ir com força, viu? Sim. 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 O que foi? Perdeu? É. Esse dó, ele vai sair aquele dó que eu faço naquele negócio. O dó ainda não tá saindo. Não tem problema, não. O dó. O dó. Cadê o sim? Não vai dar aí, não? Pega aí, nessa segunda... Nessa segunda... Desperta a grama aí. Não, apertando o dó, né? Tudo fechado. Ele é mais difícil de fazer, né? Ele é mais difícil de fazer, né? Eu não tenho como saber se nesse saco seu sai, então nem vou te cobrar o se não. Vamos fazer um outro exercício aí agora. Vai pra mim, lá pra 21. 20 ou não, toca uma musiquinha aí pra nós. Toca aí aquela... A que você tem tocado aí. Conunciação? Você tem tocado aí? Então, eu tenho que sair daqui. Tô procurando ele aqui. É, eu não tô achando que nunca salva, não. Não, tá no mesmo negócio do bom, né? O método, quer dizer? Na página 9. Ah, não. É aqui, página 9. Anunciação, né? Deixa eu te ver se eu te mando aqui. Você baixou o vídeo? Baixei esse aqui. Eu tô procurando ele aqui. Eu não achei ele não, não. Pera aí, só um minutinho, Juliana. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Tchau. 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 Me? Oi? Muito bem, velho. Obrigado. 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 Fá e Dó sustenido, né, Yasmin? Não, esqueceu como é que toca? 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 Se a nota tá caindo um pouquinho, mantém a bocadura presa. Não deixa a boca afrouxar não, a nota subir. Fazer lá, lá... Não, usa a língua. Lá, lá... Isso, melhorou. Você só tá tocando na anunciação? Ah, eu tô tentando ainda. Vai com ela aí. Aí você soltando o saque de novo, ó. Ele cai, viu? Essa correia aí não segura direito, não. Tá bom. 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 Então tá bom. Tá bom. Açou, não? 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 Açou, não?